Música O Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação lançou o edital do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para Estudantes do Ensino Médio, que o objetivo é inserir estudantes nos projetos de pesquisa aqui da Universidade de Brasília. As inscrições devem ser feitas pelos orientadores até o dia 5 de maio na Secretaria do ProIC. Mais informações no site abaixo ou no telefone 3107-0742. Esse foi mais um Informe NB. Continue ligado na nossa programação.